Olá meus seguimores, boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam todos bem-vindos, vem que vem que vem nessa live Uma boa tarde a todos, gente, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma vez vocês aqui comigo, gratidão, gratidão, gratidão Sempre agradecer, né gente, quando a gente agradece a espiritualidade ela nos devolve, é que nem eu falo, gente, para de pedir Vamos sair da fila, né, vamos agradecer porque a gente já tem um milagre recebido, então uma grande notícia hoje Muita gente pedindo para mim fazer previsão para a Isa, gente, muita gente, eu tinha feito uma previsão para ela lá atrás Onde eu falava sobre traições, conflitos na vida dela, né, então veio à tona aí muitas coisas Muita gente perguntando se ela volta, se ela vai reconciliar O que eu falo para vocês, gente, não tem volta, tá, esse relacionamento da Isa acabou, tá, ela precisava passar por isso Por quê? Eu vou falar para você, gente, por que que algumas pessoas, elas sofrem tanto no amor Por que que algumas coisas acontecem inesperadamente, deixando a gente de queixo caído Você entendeu o porquê? Essa questão da Isa, o que que a espiritualidade ela me mostra, tá Que a Isa em outras vidas, tá, traiu, fez isso com ele, tá, ela vem de outras vidas cumprindo um resgate Essa relação, tá, ela precisava acontecer rápida desse jeito Precisava vir esse fruto, precisava ter esse acontecimento, tá, para cumprir um resgate Escolhas negativas que a Isa fez, tá, e acabou sofrendo algumas consequências Se ela tivesse feito um jogo lá no começo do relacionamento Ou buscado um auxílio, tá, uma orientação Ela saberia que esse relacionamento não iria adiante Vou falar uma coisa, gente, vai vir coisas à tona Vai vir mais traição à tona, tá, vai vir coisas até mesmo Dos primeiros dias do relacionamento deles, tá Vai ter pessoas que estavam no meio deles, na área profissional E vai delatar, vai desabafar muitas coisas sobre esse rapaz É Yuri, se eu não me engano, né Coloquem aqui pra mim nos comentários Se eu falei certo Se é Yuri Coloquem aqui nos comentários, gente Se é isso mesmo E o que que a espiritualidade me mostra? A Isa vai arrumar um grande amor, gente Logo, logo, até dezembro ela tá com um novo amor Eu vou falar pra vocês Essa criança, tá, vai vir Ela vai ter essa criança, tá E nos dois, três primeiros meses dessa criança Ela já vai encontrar um grande amor E esse grande amor é um destino pra ela seguir com esse grande amor Pro resto da vida Esse grande amor, ele vai vir até mesmo com o papel de pai em cima dessa criança Porque pai é aquele que cria, não é aquele que faz, né Então assim, a espiritualidade fala com clareza Ela arrumando um novo amor Até dezembro, tá Um novo amor vindo aí Assumindo um novo relacionamento, tá Eu vejo um outro homem assinando até mesmo Assumindo a paternidade dessa criança Porque vai ter muito conflito na paternidade Vai ter processo Vai ter perda de dinheiro A Isa vai ter que desembolsar dinheiro Tá Com essas coisas que veio aí Muitas coisas vão vir à tona Trazendo perdas Trazendo prejuízo financeiro pra ela Outra coisa, gente A Isa, ela precisa tomar muito cuidado com quedas, tá Escorregão e acidentes Isa, toma muito cuidado com quedas, escorregão e acidentes, tá Acidentes domésticos que podem trazer algum conflito Cuide muito da pressão no sétimo, oitavo mês da sua gestação Cuide muito da pressão, tá Pra não ter uma pressão alta Vejo ela muito triste, desanimada Numa depressão bem profunda A espiritualidade mostra isso Não tem energia de feitiço Não foi magia, tá Isso precisava acontecer Como eu falo Para um resgate Em outras vidas Foi ao contrário essa traição Em outras vidas Essa traição já tinha acontecido De uma forma diferente Então veio acontecer de novo Essa traição nessa vida Tá Porque era necessário Então Foi safadeza dele Tem lógico que tem todo o caráter da pessoa Tá O espiritual mostra que ele será cancelado Vai ter problemas de saúde Não vai conseguir Se destacar profissionalmente Vai ter muitas perdas de contrato Ato e consequência, né, gente Muita perda de contrato E vou falar uma coisa E Yuri A gente vai ver ele Tá Num reality show Por quê? É na onde ele vai querer limpar a imagem dele E é na onde ele vai cair mais ainda É na onde ele vai chegar mais ainda No fundo de poço Que ele está procurando Para a vida dele Ele precisa tomar muito cuidado Com assaltos Caminhos errados Tá Vamos dizer assim Muitos amigos agora Vão estar próximo a ele Querendo levar ele a novos caminhos Sabe aqueles amigos que falam Vamos curtir Vamos fazer Vamos desfazer E é isso, gente Que ele pode perder o foco agora De muita coisa E vir a cair Tá E vir a cair feio Tá Então Sobre Isa e Yuri Não tem volta É uma reconciliação Que não tem o que fazer É uma reconciliação Que precisava vir acontecer Essa separação Vai ter muito processo Vai ter muito falatório Vai ser muitas descobertas De mentiras ainda Muita mentira vindo à tona Tá Ele é um homem falso Eu vejo Alguma coisa ligada a dinheiro Ele fez alguma coisa Ligada a dinheiro Escondido da Isa Isso vai vir à tona Tá Assim a espiritualidade Diz que vai ter Muito mais polêmicas ainda Tá Yuri Eu vejo ele também Sendo Cogitado aí Para um reality show Tá Caminhos negativos Se ele for Pode sair cancelado Tá Muito choro Muita luta Muita batalha Vai enfrentar Caminhos que se fecham Caminhos de cortes Ó Os caminhos dele Tá totalmente com cortes Tá Energias negativas Demandas negativas Tá Vamos lá Gente Agora eu quero falar Com vocês Gente Também Quero Falar sobre uma previsão Aqui com vocês Que muita gente Tá pedindo pra mim Fazer uma previsão Pra ela Tá Muita gente Fala pra mim Faz uma previsão Pra Andressurac Tá Como que será Os dias da Andressurac Andressurac Tinha de aprendizado Dela De sabedoria Tá Ela é uma mulher Que nada amarra a ela É uma mulher De muita prosperidade Caminhos abertos Tá Proteção espiritual A espiritualidade Fala que vem Uma polêmica Na vida da Andressurac Ligada à religião Ela foi evangélica Acredito que ela vai se envolver Numa religião Que vai dar muito o que falar Tá Muito o que falar Andressurac Vindo com uma gravidez E vou falar uma coisa Andressurac Vai participar novamente De um reality show Tá Andressurac Vai participar novamente De um reality show Pode ganhar um reality show Pode dar uma volta por cima E ganhar Tá O espiritual fala dessa forma Veja um recomeço Chegando aí Com a chegada de uma criança Tá Casamento Ela assumindo um casamento Veja ela vestida de noiva Tá Andressurac Vestida de noiva Pronta pra um casamento Fases tempestativas Tá Na vida dela Pessoal Tá Vai ter briga de família Conflito Acidente Tá Pode passar por cirurgia inesperada Precisa tomar cuidado Muito com a parte Do abdômen Tá Precisa cuidar muito Até mesmo com Parte de quebradura Alguma coisa ligada Aos ossos Tá Tornozelo Falar em tornozelo Gente Eu quero deixar um recado Eu tive uma visão Sobre a Patrícia Bravanel Patrícia Bravanel Toma muito cuidado Eu vi você indo Colocar um salto Esse salto Era muito alto E você olhava Em mim Você falava assim Nesse sonho Tá Foi um sonho Isso Você olhava em mim Patrícia Bravanel E falava assim Eu tenho que colocar Esse salto Porque senão Eu fico muito baixa E eu coloco esse salto Pra dar a impressão Que eu sou mais alta E quando você colocava Esse salto Que você ia Começar a caminhar Eu via você torcendo Eu via você torcendo o pé Mas eu via uma torção Muito forte Uma torção Um atrito Com o seu tornozelo Muito grande E depois Nesse sonho Tudo se abafou Tudo se escureceu E começou a vir as notícias E falava assim Pra mim Ela teve que colocar Uma gaiola no pé Ela quebrou tão feio O tornozelo Ela quebrou o tornozelo Em três lugares E ela precisa colocar Uma gaiola Ela vai ficar afastada Um tempo Então Patrícia Bravanel Toma muito cuidado Com salto alto Você pode colocar Um salto no seu pé E vir a torcer seu pé Ter que passar Por cirurgia Imediata Tá Você tem muito sucesso Na sua carreira profissional Como apresentadora Você vai levar O legado do seu pai Adiante Por muitos anos Por mais de 25 anos Só que uma coisa Eu vou te falar Patrícia Tem muita gente Que quer te tirar do caminho E tem gente Trabalhando pesado Pra te tirar do caminho Tá Tem gente que tá Comendo pelas dordas Fingindo amizade Fingindo apreço E tem gente Que já tá Próximo A te empurrar no abismo Presta muito A atenção Patrícia Bravanel Tá Vou falar uma coisa Também Gente Juliette Juliette Do BBB Tá Juliette Do BBB Tá Ela vai anunciar A separação Ela e o namorado Tá Ela e o namorado Terminando o relacionamento Tá Então eu quero deixar aqui Bem registrado Que o relacionamento Com o companheiro Tá Que vai dar o que falar Meu Deus O do céu É uma plantação De arface Com quiabo Meu bem Que vai dar Uma salada Que eu vou falar Pra você Vocês aguardem Bem A salada Que vai dar O espiritual Fala Tá Sobre um conflito Muito grande Vindo na vida Da Fátima Bernardes Então assim Ela tá Numa fase Muito negativa Ela tá Numa fase De olhar De observar Pode vir Traições Tá Em cima do relacionamento Da Fátima Bernardes Pode ter alguma coisa Ligado A funcionários Tá Polêmicas Que prejudiquem O relacionamento Coisas de fora Que respingue No relacionamento De Fátima Bernardes Isso é nítido Tá Mas vai ser Aquela colheita Meu bem De arface Com quiabo Vocês esperem Tá Gente Eu vou falar Uma coisa Uma apresentadora Tá Uma apresentadora De TV Uma apresentadora De TV Com mais De 50 anos Tá Não é a Eliana Não é a Xuxa Tá Uma apresentadora De TV Não é a Eliana Não é a Xuxa Tá Porque muita gente Acha que a Eliana É a Xuxa Por causa da idade Não é Tá Eu só não vou dizer o nome Por uma questão de ética Tá Mas uma apresentadora Com mais de 50 anos Vai anunciar uma luta Muito grande com o câncer Tá E essa apresentadora Ela já descobriu Infelizmente essa doença Infelizmente Ela vai anunciar A luta dela Contra o câncer Mas ela não vai superar Serão dois anos De muito sofrimento Tá gente Serão dois anos De muito sofrimento Tá E assim Vai dar muito O que falar Esse câncer Porque vai ser Um câncer raro Tá Vai ser um câncer raro Não vai ser um câncer Que muitos Tá Acabam tendo Não De jeito nenhum Tá Vai ser um câncer raro E esse câncer Vai dar o que falar Vai entrar pra estudo Vai ser noticiado Vai ser noticiado Em todas as páginas De fofoca Vai ser muito falado Tá Eu sei quem é Mas a espiritualidade Ela não me permite Tá Que eu diga o nome Eu passei já a mensagem Pra apresentadora Já mandei no direct Dela Tá Então Eu já falei pra ela Como ela tem que se cuidar Até mesmo Trazendo aí Um Um alívio Nesse caminho Nesse destino Tem coisas que são superadas E tem coisas que a gente Tem que enfrentar Tá Outra coisa A gente vai ter o desencarne Polêmico Do desencarne polêmico De um MC Em cima de um palco Tá Um MC desencarnando Em cima de um palco Tá E ele vai ter Ou um infarto Ou é uma overdose E é por causa De drogas ilícitas Tá Ele vai passar mal Por causa de drogas Tá Por causa de substâncias Ingeridas E ele vai nos deixar No palco Tá Infelizmente O desencarne dele Vai ser no palco É um MC Muito famoso E muito jovem Muito conhecido Tá E a espiritualidade Tá mandando Passar esse recado Espero que chegue Até ele A esse MC Tá Porque possa chegar Em vários Mas que ele Enxergue Escute Que dentro do coração Dele isso está sendo Falado pra ele Pra que ele Abandone logo Esse mundo Tá E esse mundo Deixe Deixe para trás Porque isso vai Infelizmente Tirar a vida dele Tá A CIDADE NO BRASIL